Música E nós damos muita sorte, né Rafael? Que chuva, hein? Nossa, a gente teve que ficar um pouco escondido ali, né Toledo? É, nós viemos lá de Lavras Novas, né? Chegamos em Santo Antônio do Salto, um lugarejo muito bonitinho É bem pequenininho, né? Mais ou menos ali tipo Lavras Novas, porém é maior que Lavras Novas ainda em número de habitantes Ah é? É, maior que Lavras Novas Mas não dá essa ideia não É, visualmente não dá essa ideia, mas tem muito canto que tem casinha escondida que a gente não consegue ver Lá parece uma cidade do interior, a igrejinha, né? E nós fizemos uma refeição ótima na Dona Heloísa, né? Muito bom, né Toledo? Um bico de banana tradicional, né? Comidinha muito boa Ela tem umas receitas lá, depois eu vou voltar pra fazer, né? A nossa receita com ela E aí nós viemos, chegamos aqui perto dos quenes e bateu uma chuva, gente Mas chuva, fechou tudo, vocês estão vendo imagens aí Mas caiu muita água e de repente abriu, né? É aqui, igual eu te falei, né? A chuva forte, então ela passou rapidinho Graças a Deus deu pra gente continuar nosso caminho, né? E eu quis dar uma paradinha aqui, porque essa água, gente, limpinha, ó A gente está ao lado do canal, né? O canal é aquele que a gente viu lá de cima do morro Vindo de Lavras Novas Ele tá bem barrento, por quê? Desce terra das plantações, das estradas, né? E aí vai ficando dessa cor, mas a água é limpa E aqui ele desce e vai tocar as turbinas da usina do funil Muito interessante isso, né? E essa água aqui, Rafael? Ela é limpinha, né? Então, Toledo, essa água aqui é de um córrego bem limpo que já vem Ele já desce essa água aqui naturalmente sem chuva E na época da chuva aumenta aqui bem a água, né? Ele vem cortando a água que poderia minar ali no canal E prejudicar a encosta dessa parede ali do canal Desbarrancar Desbarrancar, então justamente Então aqui ela já vem com a água já por cima desse ferro Pra poder já descer direto pro rio E ele protege esse canal que é bem antigo? Com certeza, desde 1930 Então desde 1930 tem esse canal aqui? Isso, quando começou as obras da antiga Alcã Que hoje foi vendida e é da Hidalco Que é uma empresa indiana E eu fico muito feliz de ver tanta água A gente achou que não ia chover de novo Igual antigamente, mas choveu esse ano E a gente vai aí reverenciar a água, a chuva e as nossas nascentes lotadas Nós já estamos aqui, gente No Cannes, né? Estamos preparando aí imagens fantásticas pra vocês E agora é só andar mais um pouco Que a gente vai chegar onde ele é mais bonito Aguarde aí que as surpresas estão só começando Viação Cipó Cidadania Oferecimento Cindeac O sindicato que é a cara do trabalhador Você que está assistindo e toda semana vê a gente falando do Cindeac Aqui no Hotel Diamantina dá pra vir trazer a família E é ótimo Porque eu quero voltar com a família também, Paulo Porque é muita estrutura e a praia é muito bonita E ao ressaltar, Paulo Porque a gente abre o que é sério Porque às vezes o associado e seus dependentes Ele tem parentes que não pertencem à categoria Às vezes quer trazer o irmão, quer trazer o pai, uma mãe Então é por isso também que a gente abre para o público externo Pra dar essa possibilidade do associado trazer a sua família pra cá Ficou show o hotel, hein? Ficou, Toledo Mas eu gostaria de antes de falar da reforma Que compramos isso aqui em abril de 2012 Que era um sonho antigo da categoria Ter um hotel ou uma pousada na praia Nós compramos muito mais do que uma pousada Nós compramos um hotel Quando compramos eram 34 suítes Além de reformar essa, ampliamos o hotel e passamos para 68 suítes E todas padronizadas Com ar-condicionado, TV de LED 32 polegadas, frigobar E na estrutura do hotel em cima, piscina, academia, sauna E um belíssimo restaurante com a culinária além da mineira A capixaba, é claro que tem que ter a moqueca capixaba Paulo, parabéns, o hotel ficou show Obrigado, Toledo, é isso aí E está aberto para você que é mineiro e adora Guarapari Gente, eu adoro o meu trabalho Olha que lugar incrível Que cachoeira linda Isso é Minas Gerais, isso é o Brasil E eu estou sempre muito bem acompanhado Com a damper nos pés É isso mesmo, gente E tem um recado muito legal da damper para você Acompanhe Se sentir bem é ser autêntico É tomar suas próprias decisões E escolher seus próprios caminhos Ser dono da própria história A história da damper é sobre ser você Tem dias que é um corre-corre danado Nesses dias, prioridade para mim é o conforto dos pés A sorte que eu posso contar com a damper São vários modelos Aproveite todas as possibilidades que a damper tem para você Damper calçados Combina com o seu estilo Vocês viram quanta coisa interessante? Agora eu quero te perguntar Você que é lojista Você que tem um supermercado Já tem damper no seu estabelecimento? Ainda não? Então agora chegou a grande oportunidade A damper fechou uma parceria com a voa distribuidora E em toda a região de Divinópolis Você pode aproveitar dessa parceria E ter damper no seu estabelecimento E você vai ver que a sua vida vai mudar As vendas vão melhorar E os seus clientes vão ficar ainda mais felizes Sabe por quê? Damper combina com o seu estilo A minha dica de hoje Para você se hospedar e passear Na região metropolitana de Belo Horizonte É o E-Suites Spa Lagoa Santa Eu fiquei lá com a minha equipe Quando fui gravar E fiquei impressionado É um hotel de primeira qualidade Os quartos são amplos Bem decorados E com uma vista maravilhosa Da Lagoa Central de Lagoa Santa E tem também o Spa Você que é mulher e quer se cuidar É só ficar lá o final de semana Que sairá renovado Também tem restaurante E muitos outros espaços Que vocês vão adorar Então quer dar uma fugidinha rápida de Belo Horizonte? E-Suites Spa Lagoa Santa Este eu recomendo E-Suites Spa Lagoa Santa